Como ter as melhores fotos para as suas redes sociais? Como escolher uma boa foto para político ou candidato postar no Instagram, no Facebook e etc? Como fazer isso sem ter um fotógrafo profissional caríssimo com câmeras de última qualidade na sua equipe? É sobre isso que eu vou falar e vou te dar essa aula no vídeo de hoje. Mas antes, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho para que você possa receber ainda mais dicas como essa. Mas eu quero também que você comente esse vídeo para falar se te ajudou em alguma coisa a aprender a como ter as melhores fotos nas redes sociais. Eu fiz um vídeo há pouco tempo falando sobre erros dos políticos nas redes sociais. Eu foquei muito na questão das fotos, das imagens que você usa nas suas redes sociais, sobre esquecer câmera e etc. Está até por aqui o vídeo e muita gente fala assim para mim, Lucas, dá uma aula só sobre fotos, o que faz, quais fotos são as melhores, como é que eu faço essas fotos. Eu não tenho um fotógrafo profissional. Então eu resolvi hoje dar um apanhado sobre as melhores fotos para políticos, candidatos ou pessoas que querem ser políticas ou querem ser candidatas aqui nas redes sociais para você nunca mais errar e sua rede crescer. Primeira coisa, foto de barreira jamais. Pode ser com Jesus Cristo. Encontrei Jesus Cristo na rua. Vou tirar uma foto com ele. Vou tirar a foto de barreira. Vou colocar um exemplo aí para você entender o que é foto de barreira. É aquela foto, um homem do lado do outro ali, às vezes até com a mão no saco, abraçado igual o timinho de futebol e etc. Todo mundo olhando para a câmera. Esse é o grande erro, porque esse tipo de imagem, ela distancia o eleitor, ela esfria a audiência. A audiência olha aquilo, vê uma foto posada, uma ação antinatural, uma ação estática, ou seja, está todo mundo parado olhando para a câmera. Aquilo distancia completamente o eleitor de você, porque ele quer... As pessoas nas redes sociais, elas querem se entreter, querem se divertir, querem boas histórias, querem ações em movimento. Elas querem, mesmo com uma foto, é preciso ter movimento, né? Então, esse tipo de imagem, você não tira nem com Jesus Cristo. Se você encontrar Jesus Cristo na rua, tente, se você não tiver alguém fotografando você, não precisa ser um fotógrafo. Você pode dar seu celular na mão de alguém e falar assim, ó, vou lá conversar com Jesus Cristo. Vai fotografando enquanto eu estou conversando com ele. De repente, ele me dá um abraço. De repente, ele coloca a mão e ora por mim. De repente, ele dá um sorriso olhando para mim ou eu dou um sorriso olhando para ele. A gente pega na mão. Então, dê seu celular na mão de alguém para que ela possa tirar fotos enquanto as ações estão acontecendo. Aí você fala assim, ah, Lucas, eu esqueci. Eu esqueci, eu fui lá, vi Jesus e esqueci que tinha que tirar foto enquanto eu estava conversando com ele. Aí vem um outro segredo. Você pode montar fotos que pareçam espontâneas, que pareçam naturais, que pareçam em movimento, sem que efetivamente aquilo seja real, mas pareça real. Então, por exemplo, vou colocar um exemplo aí que eu uso sempre. Essa foto, ela não é uma foto que aconteceu naturalmente. Esse ato estava acontecendo, estava em andamento e o fotógrafo tirou a foto. Provavelmente, essa reunião deva ter acontecido. Até a assinatura deva ter já ocorrido antes, né? E aí falaram, pô, precisa de uma foto. Vamos tirar a foto todo mundo segurando o documento, né? Vamos segurar o documento aqui, todo mundo olhando para a câmera em foto de barreira e tirar essa foto? Não, resolveram fazer como se aquilo estivesse em ação, aquilo estivesse em movimento, aquilo estivesse acontecendo. E as pessoas olham e ficam curiosos. O que será que está sendo assinado? Por que o cara está aí do lado olhando de perto, tal, vendo o que está acontecendo? O que será que é isso? Que novidade será que vem? Isso faz a pessoa parar de enrolar a tela. Agora, se fosse um do lado do outro, numa foto de barreira, segurando o documento, as pessoas iam olhar e iam falar, é político fazendo política. Ou seja, politicagem. Então, eu não vou olhar. Então, você pode, mesmo sem ter, ou porque esqueceu, ou mesmo porque não deu um celular na mão de alguém para ficar fotografando enquanto você está em movimento, fazer isso. E você pode reparar que essa foto é numa reunião, é numa sala fechada. Porque muita gente fala assim para mim, Ah, Lucas, mas eu não tenho como. Eu faço reuniões em salas fechadas o dia todo. Eu não tenho como fazer uma foto assim, né? Dessa forma. Tem, todo mundo tem. Todo mundo que tenha um celular na mão pode montar uma foto que pareça em movimento. Às vezes você conversando com a pessoa assim de lado. Às vezes, assinando algo, mostrando algo, apontando um documento, é muito melhor do que uma foto assim, mesmo que seja com Jesus Cristo. E justamente sobre essa história de fotos em gabinetes, fotos em salas fechadas, fotos em reuniões, eu tenho uma dica boa. É claro, automaticamente com o que eu falei antes, você vai pensar assim, Ah, quando tiver a reunião, eu vou fazer a foto todo mundo conversando, e eu vou tirar a foto, parece natural, mas eu tenho uma dica melhor, um pulo do gato melhor para você. Então, tem muitas reuniões que tratam de um assunto específico, de um tema específico. Então, sei lá, um bairro que não tem asfalto, um bairro que não tem ônibus, um posto de saúde que está sem médico e tal. E a reunião trata daquilo. Você pode fazer sua reunião e tratar sobre aquilo em sala fechada e dane-se a foto ali. Às vezes, é muito mais legal e é muito mais importante, por mais que você faça a reunião em uma sala fechada, que você vá até o local, in loco, no local que se trata aquela reunião, no assunto principal daquela reunião da sala fechada, para fazer uma foto, uma foto natural. Então, assim, a rua está sem asfalto, você fez a reunião com os moradores do bairro X, que estão reclamando que está sem asfalto e você vai cobrar a prefeitura disso, ou deu uma emenda, ou buscou uma emenda, fez algo para fazer isso e as obras começaram. Ao invés de você tirar uma foto falando assim, assinei um convênio ou enviei uma emenda, assinei uma emenda para o bairro X, olha que legal se você fizer uma foto sua, com o pé no barro, lá nesse bairro. Ah, Lucas, mas eu sou deputado e eu moro na capital e o bairro é lá numa cidadezinha do interior, eu não vou ter tempo e se eu não fizer logo, o adversário vai postar ou alguém vai postar e tal. Primeiro eu gosto de falar que rede social não é igual jornal, rede social é igual sexo. Não é quem dá primeiro, é quem dá melhor, é quem faz o melhor post. Então assim, ah, seu adversário postou primeiro, dane-se, se você fizer um post melhor e você impulsionar, fazer com que esse post alcance mais pessoas, as pessoas vão ignorar o dele e vão ficar com o seu. Então nunca é o quem faz primeiro, é quem faz o melhor conteúdo. Mas digamos que você tem essa preocupação, seu adversário também é um cara preparado nas redes sociais, ele vai fazer um post bom e você não tem o tempo de ir lá porque é distante e tal, porque você está muito corrido e tem outras reuniões. Peça para os moradores tirar uma foto da situação, tirar uma foto impactante do bairro lá, tudo esburacado, eslameado, tudo ferrado, tudo prejudicado. E você postar isso e fazer um card ou fazer uma legenda vertical falando, ó, acabei de mandar uma emenda para acabar com esse problema, ó, bairro X vai ter asfalto, mandei X de emenda, ou ó, bairro X tem que ter asfalto, é um absurdo, cobrei o prefeito, seja o que for. Uma foto da situação real, ao invés de uma foto distante, você numa sala de reunião, ah, mas o líder, dane-se que é importante. O interessante é a pessoa do outro lado do celular que vai ver aquela foto, olhar e falar, epa, esse aqui é o meu bairro, o que está acontecendo? Olha, ele vai mandar, mesmo que você não esteja na foto. A rede social já vê isso porque você está lá, sua foto de perfil, seu nome, por que você precisa também estar em todas as fotos? É melhor uma boa imagem, que conte uma boa história sobre uma realização sua, do que uma foto porcaria que tenha você, só que não conte uma história, não represente, não chame a atenção das pessoas que estão ali rolando a tela. Aí muita gente fala assim pra mim, Lucas, e selfie? Eu gosto de postar selfie. Que grande porcaria! Porque, sinceramente, a selfie, ela é um artifício que pode até aproximar, tem muito candidato gravando vídeo com câmera profissional, só que ele coloca a mão embaixo, parecendo que é selfie, pra trazer esse espírito mais natural, mais amador e etc, pra aproximar. Só que a foto selfie, ela é um recurso de quando você não está com ninguém, e principalmente ela reduz o campo, ela reduz a profundidade, ela fica aqui, assim. Então, se o fundo da foto não for algo muito legal, muito impactante, você tirar uma foto sua e escrever bom dia, isso é uma grande porcaria. Então, assim, quando você não tiver o recurso, não tiver ninguém pra fotografar você, o fato tá acontecendo, tente lembrar que o fundo, ou seja, a ambientação da foto, ela é muito importante pra transportar o eleitor, ou a pessoa que tá lá do outro lado da tela do celular, pra onde você quer que ela esteja. Então, ambiente a sua foto. Seja a selfie, ou seja qualquer outro tipo de foto. Se você não conseguir transportar as pessoas pro lugar onde você está, com o fundo, já era. E Lucas, eu preciso, assim, de uma câmera profissional, de um fotógrafo profissional, pra fazer minhas fotos e tal. Não. Hoje os celulares cumprem muito bem essa função. É claro que você ter um profissional é muito melhor. É claro que você ter bons equipamentos é ainda muito melhor. Mas você pode, hoje, com um celular, fazer fotos. O problema é quando a pessoa tira foto com um celular, que já é ruim, e ela quer postar do jeito que a foto está. Primeiro, é muito importante que a foto seja clara, que a foto seja nítida, e, principalmente, que a foto esteja no formato correto. Então, quando você tira uma foto no formato errado, a tendência é que ela ocupe menos espaço na tela, ela ocupe um espaço que não é o ideal na tela dos celulares das pessoas, ela não chame atenção e ela não adiante nada. Então, a primeira coisa que você deve se atentar quanto ao formato é o seguinte, cada rede tem o seu formato ideal. Mas, foto, tanto no Instagram quanto no Facebook, eu indico num formato que é o 4.2.5, ou seja, o retrato, o portrait, porque ele ocupa boa parte da tela e ele, ao mesmo tempo, ele permite ali a primeira linha de legenda aparecer enquanto a pessoa está rolando. Então, ele ocupa um espaço melhor do que é o widescreen, a foto deitadinha, igual está o nosso vídeo aqui no YouTube. Ele é um formato melhor para as suas fotos. Ele vai ocupar mais espaço de tela, as pessoas vão prestar mais atenção, as pessoas vão parar mais, você vai ter mais tempo de tela e o seu post vai ser melhor. E, para isso, tanto para deixar a foto nítida, a foto clara com uma boa luz e a foto no formato correto, você tem vários aplicativos, mas eu indico um gratuito, que é o Adobe CC Lightroom ou Adobe Lightroom CC, que é para celular, tem no iOS, tem no Android, que você consegue fazer tanto a questão da claridade na luz, exposição ali, mexendo, coisa simples, quanto a questão do corte para você deixar no formato retrato ou no formato portrait. Assim como nos stories, por exemplo, não adianta você postar também uma foto widescreen ou uma foto nesse formato retrato. Tem que ser uma foto vertical. Não pode... Tem que ser uma foto 16... 9 por 16, né? Que é uma foto vertical. Então, você tem que pensar nisso, porque cada espaço tem o seu formato correto de fotos. E se você usa o formato errado, você usa menos a ferramenta do que ela te oferece. Você usa menos do potencial das redes sociais do que ela tem. E por fim, foto sozinha não faz milagre. Então assim, ah, Lucas, eu tenho um fotógrafo maravilhoso, ele tira fotos lindas minhas, abraçando as pessoas, beijando as pessoas. A foto é nítida, é linda. É um quadro a foto. Ótimo. As pessoas vão parar para ver o seu post. Mas se não tiver uma boa história, ali, com uma construção de posicionamento sua, olha o que você acredita, o que você combate ali. Uma boa narrativa, uma história que emocione, uma história que entretenha, uma história de superação, de motivação para as pessoas. A foto sozinha só vai fazer o cara parar para ver o seu post, mas ele não vai se interessar, ele não vai sair dali melhor, e você não vai se aproximar com ele. Então, foto é muito importante, mas só ela, nada. E é isso, pessoal. Eu espero que você tenha aprendido sobre fotos nas redes sociais dos políticos, como é que você escolhe a melhor foto, como é que você faz a melhor foto, como é que você não faz uma foto porcaria daquelas fotos de barreira posadinha, etc. E que você tenha gostado dessa aula. E antes, antes de eu ir embora, eu queria que você deixasse sua curtida no vídeo, inscrevesse no canal e ativasse o sininho para que você tivesse acesso a mais aulas gratuitas como essa, para que você aprenda ainda mais como fazer marketing político, especialmente nas suas redes sociais. Muito obrigado por você estar aqui e tchau!